Então, essas coisas Que você que lida com psicologia Mais, é que a gente não sabe Realmente os efeitos Que isso vai ter na nossa sociedade Depois de um tempo Você ser exposto desde criança A um negócio Celular e TikTok Que é um jeito De conseguir Consumir informação O Bento faz Eu faço umas lives Foi um negócio que eu não consigo Eu não consigo abrir aquilo lá Sabia que dá mó dinheiro o TikTok Me falaram Essas lives Você também faz batalhas Dentro de Deus Um dia eu entrei numa live E falei, gente, não dá Eu vou lavar louça, sei lá Eu fiquei lavando louça E falei, gente, não vai dar, nunca mais Meio esquisito Você tem que ir martelando um pouco Tudo que é novo É esquisito Tudo que é meio novo é estranho Eu tô aprendendo muito hoje com você Porra, mas eu me lembro É muito ensinamento Eu passei, porra Eu passei por tanta Essa é a verdade Mas é que se eu ficasse ouvindo Desde a época Pré-rede social bombando Mas se eu ficasse ouvindo A opinião alheia Eu não ia ter feito nada, cara É Em nenhuma área É verdade E às vezes você acha Que tá todo mundo olhando E realmente Total de zero Tipo assim O que eu já recebi De não em teste Do cara que tava fazendo teste Pra mim Falar, olha Muito ruim Você nem precisa testar Você nem precisa testar Nem precisa É, eu falei Porra Eu não leio o texto Não, não Não, já vi que Não combina Não vai rolar Caralho Que filho da puta Várias, várias paradas Assim que era pra eu tipo Porra É, minha vida é isso Se eu fosse Por isso que eu acho Assim que As pessoas tem que ter Um pouco mais de fibra Às vezes Entendeu, cara Entendi É só criticar a geração Z É, eu não sei se é Foi, você fez É, 40 Esse é o corte Bento Ribeiro Destrói a geração Z Eu não tenho muito Eu acho que sim Sei lá Se eu fosse mais jovem Formador de opinião De uma galera hiper jovem Eu acho que talvez As coisas que eu falasse Fosse um problema Talvez Você tá dizendo que cai no língu E ninguém percute Eu acho assim Que a gente tá falando De uma galera mais linda Que mais concorda do que ele Às vezes é isso Eu fico num Eu fico num Galera, mais que entende Eu acho De uma geração mais ou menos Às vezes que Compreende De onde Às vezes vem alguma coisa Que eu falo Eu fico numa coisa Numa coisa de Pô, eu quero que o meu crê Mas assim Eu não sei até onde Entendeu? Porque assim Chega um momento Que começa a ser um problema Tudo que você fala Vira um problema Tudo que você Sabe assim? É, tem responsabilidade É, então Isso de falar E daí você para Mas aí a gente vai ter Outros problemas Não, não Daí você começa a parar De ser você mesmo Porque muita publicidade Muita coisa ali Sabe assim Eu queria chegar num equilíbrio De você falar Pô, eu tô ganhando Minha vida aqui Então você tá meio geração Z Não, não Tô brincando Não, não Com bem Eu acho que é isso Eu queria ter um equilíbrio De, ah, a gente tá fazendo Nossa parada do jeito Que a gente quer Mas também Mas não precisa ser Tipo assim Uma porra Tudo que a gente fala Mas teve uma época Que vocês falaram Até do Monark e tal Que do Float Era, parecia que tava assim Né? Que era tipo Eles tinham uma puta liberdade E os patrocínios Tavam rolando Mas é isso Ficar muito visado E aí qualquer coisa Que acontece Pode ter uma recordosa E aí uma responsabilização E assim Eles também O lance deles crescerem demais Eles ficaram um pouco Refém da estrutura Que eles criaram Então assim Tipo assim Monark Ele falar qualquer coisa Que ele queria Ele podia antes Só que se ele falasse agora Tinha tipo Sei lá 80 pessoas que trabalhavam lá Que dependia dessa coisa Que ele falava Porque podia cair Tudo os patrocínios É É uma empresa É isso que eu tô falando Eu acho que é legal Você achar o equilíbrio De ser um negócio saudável Que você não fica Tão dependente Assim também De Sabe assim De empresa De não sei o que lá De não poder falar as coisas É, mas quando você faz estrutura Você tem que contar pra pagar Não, eu acho que o O Monark Essa galera Eles também pegaram Uma época que Tava muito Não, que todo mundo Tava com podcast Falando todas as asneiras possíveis E ninguém Ligava muito Porque era podcast Aí eles começaram A prestar atenção Mais nos podcasts É, porque eles tiveram Muita grana Não, e deram muito destaque A audiência Convidados Muito relevante E aí a galera Ficou prestando mais atenção E falou Opa, peraí Vamos Dar uma olhada nisso aqui Regularizar o que Essas pessoas estão falando É sempre um órgão Externo Querendo Que não tem nenhum interesse Bem da população Ou sanidade mental Melhor Das pessoas Não, eles têm um interesse Futuramente Essas pessoas vão Criticar A gente Então A gente tem que já Começar A silenciar Esse cara Você acha que foi isso? Nem sei É, acho que foi meio Viagem isso que ele falou Você não acha? Não, eu acho Futuramente Tipo assim O cara Pelo menos você concorda Tipo aquele cara Léo Lins Ele falava mal dos políticos Em todas as cidades Além dele ter um Independente se você concordar Sim Eu já entrevistei o Léo Lins Mas aí então Ele vai lá E pra mim Foi um movimento político Nítido Que isso era ruim Pra cidades Onde ele ia criticar Os políticos Então vamos Censurar Com o mote De que De o politicamente correto Não, que é bom Que é melhor Pra nossa sociedade Viver melhor E que é imoral Sim Os caras começaram A minar ele De várias maneiras Tipo os teatros Que ele ia na cidade Agora os caras começaram A colocar tipo Multa dez vezes maior Se tivesse qualquer coisa errada Sabe Pra fuder Então é uma parada assim Que raramente é sobre o bem-estar Sozinho Pró do bem-estar Sozinho Ah não Isso eu acho Que raramente é sobre Mas é que Acho que essa lebre aí De quem levanta essas lebres Tipo Em quem vamos bater hoje Sabe Tem muito isso E às vezes são pessoas Tipo Que você não necessariamente Acha que são maneiras O que falam Às vezes coisas que você não concorda Ué todo mundo fala a coisa errada E cagada Mas aí Às vezes essas pessoas Que a gente Que algumas Um grupo já Sei lá Não gostam Às vezes elas são Porta-voz De alguma coisa Que faz sentido Inadvertidamente Elas são Porta-voz De alguma coisa Que realmente Ressoa Faz sentido Mas aí Veio de alguém Que teoricamente Você não quer Que aquela pessoa Já faça sentido Porque ela já está Dentro de uma De uma caixa De Do que você considera Ruim Então ela não De nenhum jeito Aquela pessoa Pode ser um porta-voz De uma verdade Mas às vezes É Não precisa ser uma Não é perfeito É Não precisa ser um Pedro Pialda É Que nem assim Pra ser vítima de violência doméstica Você não precisa ser uma Santa Dona de casa E tudo Basta você Sim Sofrer violência Você não precisa ser uma pessoa Perfeita Pra você De fato A gente reconhecer Ah não Então você é tão boazinha Tão legal Então você sofreu violência doméstica Não Você sofreu violência doméstica Não interessa se você É boazinha Se você traiu Se você não faz comida Se você dorme o dia inteiro Se você apanha em casa E é oprimida Ou é trancada Ou qualquer coisa Você sofreu violência doméstica Não precisa justificar Tem uma fórmula Que a pessoa seguiu Pra ela atrair violência doméstica É Ou pra poder dizer Não Eu fui vítima Pra ser vítima Você não precisa ser Perfeita Santa Imaculada Né Você pode ter sido vítima E ser uma pessoa Que também errou Mas não é por isso Que você Sim Deveria ter passado por isso Claro Mas nossa A gente tá né Tipo Indo longe demais Isso é o bem Ah é Mas a gente pode falar Sobre qualquer assunto Temos superchat Tô Nex Por que não É que não tem tempo Pra alguém cortar a gente Chamar o break Que é uma coisa Boa Você queria que chamasse o break Olha Querer não Mas A gente pode chamar Você quer chamar um break Mas se entrar um monte de patrocínio e tudo É então Ah o Tony passa Comercial do bem Eu sou só sobre o dinheiro Eu vou te falar Eu sou sobre o dinheiro É eu vou te falar Eu Cada minuto é uma verdade Ficou vocalizando Dinheiro Pois é Eu nunca escondi muito Mas Caixinha de surpresa Sei lá Eu gosto assim De De Tá bem Né Financeiramente Quem não gosta Quem gosta de estar mal financeiramente Eu odeio estar mal financeiramente Tá mal financeiramente Super bem Eu quis dizer Você quer estar super bem É Eu gosto de estar Sei lá Gosto de estar tranquilo E fazer as coisas A maioria das pessoas não gostam Mas É Esse cara aqui gosta Mas tem gente Tem gente que não se importa muito Tem gente que não liga muito Tem gente que liga Desde que a pessoa esteja existindo de boa Ela não liga muito se ela tem mais ou menos Desde que ela esteja Sei lá Conseguindo Mais Mais que der Mais que os outros Né Não que todos os outros Mas Que alguns Que alguns Que alguns Uau Nossa Eu tava assistindo um corte aqui Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse Se inscreve aí no nosso canal de cortes Porque se não Me disseram aqui Que vão sequestrar o Bento Ribeiro Peraí Eu